Quando o Maja conheceu o Sanin, as circunstâncias eram outras. Na verdade, conhecemos-nos, éramos crianças refugiadas em Berlim. Voltaram a encontrar-se anos depois em Sarajevo. Estão juntos desde então. São muitas vezes chamados de casal misto, ou seja, duas pessoas de diferentes etnias. Algo cada vez mais raro nos dias de hoje na Bosnia-Herzegovina. Antes da guerra as pessoas conheciam-se, amavam-se. Não importava a religião, o grupo étnico. É difícil explicar o que está a acontecer agora. Foi o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra na Bosnia abatou 100 mil pessoas e deslocou mais de 2 milhões. Em 1995, com a mão dos Estados Unidos, o Acordo de Dayton encerrou o conflito. O país ficou dividido em duas entidades administrativas. A Federação Bosnia-Croata e a República da Sérvia, para os sérvios da Bosnia. As comunidades foram fragmentadas e o nacionalismo étnico tornou-se numa ferramenta política. Não estamos a falar de objetivos nacionalistas genuinamente não cumpridos. Acho que estas são ferramentas muito úteis e são usadas facilmente para manipular o público e garantir que ninguém faça perguntas. Por exemplo, por que razão estão os recursos públicos a serem investidos em bolsas privadas? Por que é que temos um sistema judicial disfuncional? Por que é que não temos um princípio estabelecido de justiça? Por que é que o Estado de Direito não existe aqui? Porque, no fundo, o que domina é nós contra eles. Nós e eles, conceitos que Mostar conhece muito bem. A cidade de 80 mil habitantes permanece dividida em leste e oeste. Aqui há dois hospitais, duas empresas elétricas. De um lado estão muçulmanos bosnios, do outro, croatas católicos. O ginásio do Mostar, onde as crianças locais frequentam as aulas, não é uma escola normal. No interior do edifício, estudantes croatas e bosnios são separados. Têm professores diferentes e seguem um plano curricular diferente. As autoridades tentaram unir os dois sistemas, mas não os fundiram. Um símbolo de uma divisão enraizada 25 anos depois da guerra. No jardim de infância, tem de se escolher entre enviar o filho para o lado bósnio ou para o lado croata. E as crianças não se encontram durante os anos de escola. Crescem separadas. O meu maior medo é que, ao separar o sistema educacional, estejamos a construir bases para um próximo conflito. 25 anos depois, a Europa e o resto do mundo testemunham a ascensão do nacionalismo populista. Os bosnios alertam para o quão perigosa a separação pode ser. Obrigado. 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 Obrigado.